Morreu nos Estados Unidos aos 76 anos O.J. Simpson, estrela do futebol americano e do cinema. O.J. protagonizou o chamado Julgamento do Século. Uma carreira marcada pelas conquistas no esporte e pelos escândalos na vida pessoal. O.J. Simpson foi uma estrela do futebol americano. Estreou em 1969. Jogou 11 temporadas até se aposentar por uma lesão no joelho. Depois, fez sucesso no cinema. A história dele também reúne atuações em comerciais e o trabalho como comentarista esportivo, assim como a lembrança de um caso na época chamado de O Julgamento do Século. Em 1994, a segunda mulher, J.J. Simpson, apareceu morta junto a um amigo em Los Angeles. Os dois foram esfaqueados. O ex-atleta foi acusado e inocentado no primeiro julgamento transmitido pela televisão americana. O país estava dividido pelo racismo e as evidências também. Conseguimos provar que uma delas tinha sido adulterada, relembra um dos advogados. As famílias das vítimas abriram um processo na esfera cível. Nesta segunda acusação, O.J. Simpson foi considerado culpado e condenado a pagar 33 milhões de dólares. Anos depois, em 2007, o ex-atleta foi preso por assalto a um hotel de Las Vegas. Ele alegou que tentava recuperar objetos roubados da sua casa, mas foi condenado a 33 anos de prisão. Acabou solto em 2017. Nos últimos anos, O.J. Simpson fazia um tratamento contra um câncer de próstata, mas perdeu a batalha contra a doença. Segundo o comunicado, ele faleceu quando estava ao lado da família. O ex-jogador deixa cinco filhos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. O que acontece no Brasil de